Boa bola do Barley, é para o Júnior Xuxa, tem condição legal, vai pintar o primeiro! Gol! Esquerdinha! Esquerdinha! Sai na frente o River, um contra-ataque mortal, o toque do Júnior Xuxa, esquerdinha entrando pelo lado direito, temos que analisar com calma o posicionamento, chegou cara a cara, aí teve muita frieza, deu um tapa na bola, na frente o River, o River, esquerdinha, zero para o Ceará! Ricardinho na bola, bem toque de cabeça, Magno Alves, dominou, bateu! Gol! Magno Alves, é do Ceará! É artilheiro, é matador, Magno Alves, empata o jogo, o Ceará, o toque de cabeça do William, a bola encobriu, o Amarildo ajeitou no peito e mandou um foguete, Magno Alves!